E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds! Jurassic World chega dia 14 de junho nos cinemas. E saiu mais um cartaz que eu achei esse o mais lindo que já divulgaram, cara. Olha só, todos os astros principais, porque não seria nada essa franquia sem essa galera aí, não? Então agora, espera, porque depois que esse filme for lançado, vamos comentar muito. E se você ainda não viu, olha as matérias que tem sobre esta franquia aqui no Opta Geek, incluindo o game, cara. Tô louco pra jogar esse game. Louco mesmo!